Fé, 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 rapaziada! Salve, salve, rapiz! Então, rapaziada, vídeo hoje pra vocês, mano, como vocês podem ver, eu vou ensinar aí vocês a como andar de cabeça pra baixo com o Opressor MK2. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, vocês vão ter que ter o quê, né? Vocês vão ter que ter o Opressor MK2. Pra vocês que não tem, é simplesmente vocês abrirem o celular, vêm aqui na internet. Agora vocês vão ter que vir aqui na Wallstock, tá ligado? E vão ter que procurar aí o Opressor MK2. Como vocês podem ver, é essa moto aqui, né? Ela custa aqui, né, pra comprar agora, no caso, 3 milhões e 890. E pra vocês que já desbloquearam o preço de fábrica, ela fica 2 milhões e 925, entendeu? Então, o preço é bem carinho aí, pra você que não tem. Mas pra você que já tem, é mais tranquilo, né? Simplesmente pegar a moto de vocês. Pegou a moto, agora vocês vão fazer o quê? Vocês também vão ter que procurar uma parede reta, tá ligado? Uma parede reta aí. No caso aqui, pode ser os prédios aqui, né? Eu recomendo que vocês venham aqui nos prédios, como vocês podem ver. Eu tô aqui no centro da cidade, tá ligado? Então, como vocês podem ver, tem vários prédios aqui. Então, eu recomendo que vocês venham aqui, né? Por conta que o prédio é basicamente uma parede lisa, tá ligado? Uma parede lisa, então venham aqui nesses prédios. E também outra dica pra vocês, né? Que estão iniciando agora. É vocês virem aqui numa altura considerável, tá ligado? Na altura alta aí, pra vocês não terem perigo, né? De bater no chão quando vocês estiverem de cabeça pra baixo. Então, mais ou menos nessa altura aqui já tá legal já. Agora vocês vão fazer o quê, né? Vocês vão em direção ao prédio aqui. Como vocês podem ver. Tô vindo aqui em direção ao prédio. Vão ter que chegar aqui. Vão botar no lógico pra baixo. E vão acelerar. Então, botei no lógico pra baixo e acelerei. Como vocês podem ver, ó. A moto, ela vai virar. Ela vai bater no prédio e depois vai virar. E pra controlar, agora vocês vão ter que fazer o quê, né? Vocês vão ter que simplesmente girar o analógico. Vocês que estão iniciando aí, né? Girem o analógico. Vocês já vão conseguir andar de cabeça pra baixo com a moto, entendeu? Então é só ficar girando ele pra direita ou pra esquerda. Tanto faz, ó. Tô girando pra esquerda agora. E agora eu vou girar pra direita, ó. Tanto faz, não importa. Entendeu? Mas só em você girar o analógico. Vocês já vão conseguir andar de cabeça pra baixo com a moto. Depois de um tempo aí que vocês já estiverem, tipo, já controlando legal, né? Vocês vão aprimorando aí. Então vocês não vão precisar mais girar o analógico, entendeu? Porque também não é o certo ficar só girando o analógico. Porque vocês não vão ter controle nenhum da moto enquanto vocês estão girando. Então mais pro futuro aí, vocês vão começar a controlar. Tipo, vão meio que compensar, entendeu? Pra onde que a moto tá indo. Então, por exemplo, ela tá indo um pouco pra esquerda. Eu vou botar o analógico pra direita pra ela voltar, entendeu? Então é mais ou menos assim. Hoje em dia, né? Eu já faço isso aqui há bastante tempo. Então eu já aprendi a como compensar, entendeu? Então eu não fico mais girando o analógico. Normalmente eu fico botando ele pra cima e pra baixo assim. E às vezes, né? Se eu quiser virar, eu boto ele em uma pequena inclinação. Tipo, por exemplo, aqui pra esquerda. Pra ele virar pra esquerda. E uma pequena inclinação pra direita, tá ligado? Mas sempre boto o analógico pra baixo e pra cima. Você ligou, rapaziada? Então aqui, ó. Boto pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Como vocês podem ver. A moto, ela não sai, tá ligado? Ela continua de cabeça pra baixo. E se eu quiser virar, na hora que eu estiver botando pra cima. Eu vou dar um pequeno toque pra esquerda, entendeu? Então eu vou fazer uma leve inclinação no analógico pra esquerda, tá ligado? Pra ele virar pra esquerda. Ou pra direita, tá ligado? Toquezinho pra direita, quando eu estiver botando o analógico pra cima. Legalzão? Então pra vocês aí, que já estão um tempo treinando aí, né? E querem fazer as curvas, é desse jeito assim que faz as curvas. E também tem uma coisa a mais aqui, né? Que também dá pra fazer com a moto de cabeça pra baixo. Que é simplesmente vocês apertarem o R1. Como vocês podem ver. Apertando o R1, ela vai subir bem rápido, tá ligado? Ela sobe rapidão apertando o R1. E depois pra descer, é simplesmente vocês botarem a moto pra baixo assim, ó. Entendeu? Então vocês vão controlando aí. Vocês vão ter que compensar. Não é só botar totalmente pra baixo, senão ela vai sair, ó. Como vocês podem ver. Se eu botar totalmente pra baixo, ela vai voltar ao normal. Então vocês vão ter que meio que compensar assim. Não vai ter que botar exatamente todo reto. Vai fazer uma pequena inclinação pra baixo. Pra ela descer. E pra subir, né? Vocês não precisam fazer a inclinação pra cima. É simplesmente clicar o R1 que ela vai subir, tá ligado? Pra quem não sabe aí, né? O R1 é o botão que faz ela descer. E já que ela tá de cabeça pra baixo. Você aperta o R1, ela sobe em vez de descer. Entendeu? Então é bem simples, né? De fazer isso aqui, né? Como a gente pode ver. O vídeo tá até pequeno. Porque é muito fácil, mano. É muito fácil de aprender. E também de explicar, né? Como a gente pode ver, é nada demais. É bem simples mesmo. Então é simplesmente o que? Eu vou fazer de novo pra vocês aqui. Pra quem não entendeu, né? Porque eu vou botar o analógico pra baixo. Vou acelerar em direção ao prédio. Tá ligado? O mato vai ficar na vertical e depois vai virar. Como a gente pode ver, ó. Virou. Agora é simplesmente controlar, né? Botando pra baixo e pra cima. Ou pra vocês que estão iniciando agora. Girem no analógico, né? Pra vocês que querem aprender mais rápido. É simplesmente gerar o analógico aí. Mas pra vocês que querem aprender a controlar mesmo de verdade. O analógico pra baixo e pra cima. Como a gente pode ver. Pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra cima. E pra virar, quando eu colocar o analógico pra cima. Eu dou uma pequena inclinação pra esquerda. Pra eu dar uma virada aqui. Ou pra direita, né? Tanto faz. Entendeu? Depende pro lugar que vocês querem ir. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem simples. Bem fácil mesmo, tá ligado? E vocês aprenderem aí. Não serve pra muita coisa, né? No caso, o pessoal tava usando antes. Pra desviar de míssil. Mas hoje em dia tem outra técnica, tá ligado? Pra vocês desviarem de míssil. Então esse aqui ficou meio que inútil. Não serve pra muita coisa mesmo. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado aí. Deixa o like. Compartilha o vídeo que vocês passearam aí, rapaziada. Porque me ajuda muito. Vocês não tem ideia. E pra vocês aí que querem ser membro. Tem um botão de ser membro aqui embaixo. Vocês vão me ajudar. Tá ligado? Com uma quantia por mês. E também vão ter algumas vantagens aqui no canal. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Então vai. Falou. E foi. Falou.